Ah, já foi... Opa, entra dentro dessa bolinha aí pra ver se tem... Aqui dentro? Dá pra entrar? Não, é só pular e não entrar dentro. Nossa! Ganhei uma caixa secreta. O que será que tem aqui? Será que? Abra aí. Vamos ver. Vamos tentar adivinhar. Eu acho que vai ter 500 moedas e 2 gemas. Pra mim... Você acha que vai ter o quê? 534 gemas. 535 moedas e 4 gemas? Não. 400 moedas? 450 e 4 gemas. Então, vamos lá, hein? 1, 2, 3, já! Valendo! 500 moedas? Vamos ver se tem gema. Nossa, 50 tickets! E gema? Não tem gema. Oh, pai! Um robozão! Pronto, estamos nós dois aqui na porta do robozão e a brincadeira é a seguinte. A gente, os dois, tem que chegar lá naquela torre, lá no centro. Olha pra frente aí pra mostrar qual que é a torre. Nessa torre aqui, ó. Que tem a... A pontinha dela tá azul. Correndo. Não pode poder transportar pra ver quem chega primeiro. 1, 2, 3, valendo! Valendo! Vai, vai, vai! Pode ir por onde quiser, vai chegar nela, vamos ver que ela chega primeiro. Eu não vou nadar não, porque... É, se nadar demora mais, eu tô chegando. Purei. Não, senhor. Eu dei a volta. Ah, mas eu não sei o que aconteceu. Vai, vai, vai. Tô quase chegando, tô quase chegando. Deixa eu acertar mais. Uh, tô na sua frente. Tá por fazer? Eu vou chegar. Vou esperar você. Não, não vou esperar não. Vou esperar você. Não, não vou esperar não. Eu tô bem certo. Vou esperar não, não vou esperar não. Vou esperar não. Ai, tô na minha frente. Aham. Aham. Chegamos juntos. Cheguei. Aí eu não consegui. Então eu vou acompanhar. Vai, tá valendo. Tá valendo. Quem chegar no robozão primeiro ganha. Eu, ó, eu vou pegar o apoio do bicho aqui. Do bicho. Já tô quase perto do robozão. Porque eu cheguei lá. Tô quase, tô quase. Tô quase. Tô na praia nova. Já? Já. Já, meu Deus. Você vai falar que eu falo. Não vou falar que eu falo. Vou chegar, vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Tô acompanhando. Sai. Não, eu vou perder. Ganhar. Ganhar. Eu vou. Eu vou. Eu vou para dar a corrida. Porque agora vai ser uma corrida a sério, hein. Davi Augusto. E ele tá dançando a dança. Olha a dança que eu vou dançar. Hein? Olha, tem a dança do Halloween. Ainda tem a dança do Halloween. Valendo. Vai. Três. Dois. Não. Não aumenta não. Senão fica ruim. Mais não. Eu ta na crê. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Urou. Urou. Tomara que eu assisti a porta de primeira Essa daqui, essa passagem Deixa eu coletar meu prêmio 250 moedas Galera, esse aqui foi o vídeo de hoje Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal Deixa o seu like pra gente chegar aí O mais rápido possível e 100 mil inscritos E ganhar a placa de 100k Falou galera, até o próximo vídeo Tchau